Ainda vejo aquela menina doce que me conquistou. Como é possível sentir isto tudo passado tanto tempo? Só há uma explicação. É o amor. Já passamos por tanto, lutamos por tudo aquilo que temos. Gostou muito de chegar aqui e sabes bem disso. A nossa união, o dia que perante Deus e o mundo mostramos o nosso amor e que lindo que o lente. Escreva esta carta sem evitar as lágrimas e com uma enorme alegria porque sei que te vou fazer feliz e dar-te aquilo que mereces. Não dá para acreditar que seremos uma família, que serás a minha mulher e que serás a mãe dos meus filhos. Que orgulho que tenho em ti. Gostava de escrever muitas outras coisas, mas vou guardar para mim e não vou dizer. Mas vou mostrar a todo mundo, sem falar, que és a mulher da minha vida. Aceitas sermos um para a eternidade? Agora até já, amor. Estou no altar à espera. Nota atrás, Daniela Poças. Amém. Após tanta angústia, felicidade, perseverança e esperança, conseguimos o nosso objetivo final que era que este dia se concretizasse e vai lá, chegamos ao nosso grande dia aquele dia tanto ansiávamos que tanto sonhávamos mas que agora é um sonho que com muito esforço se tornou realidade Maybe Just maybe I'll come home I'll come home Who am I Darling to you Who am I To tell you stories of mine Who am I Who am I Darling for you Who am I To be a burden In time Lonely Who am I To you And who am I Darling for you Who am I To be a burden Who am I Darling to you Who am I I come alone here And I come alone here And I come alone here And I come home 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 here Hoje é o dia que nos tornámos marido e mulher. E é, apesar de hoje, que ao final de todo este tempo, juntos, partilharemos o mesmo tempo. Mais logo, quando abrirmos a porta da nossa casa, pode ser certeza de uma coisa. O que Deus uniu, nunca ninguém há de separar. Aproveita este dia ao máximo, ris, chora, grita, vive o momento e o dia que eu prometo que será eterno.